A população brasileira chegará a 208 milhões em 2030, segundo o cálculo do Instituto de Pesquisa Econômica Reaplicada. Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil atingirá a maior população em 2030, quando a força de trabalho deve chegar a 150 milhões de pessoas. Hoje os brasileiros somam 190 milhões. Nos anos seguintes, é esperada uma queda progressiva do número de brasileiros, que somarão 205,6 milhões em 2040. Neste ano, 152 milhões serão trabalhadores. A pesquisadora Ana Amélia Camarano explica que o resultado reflete o envelhecimento da população e a taxa de fecundidade nas últimas décadas. Em 1950, a taxa era de 6,2 filhos. Hoje o número de filhos por mulher é de 1,7. Segundo ela, a fecundidade deve cair entre as mulheres pobres das regiões norte e nordeste, onde o número de filhos atualmente está em torno de 2 por mulher.